Boa noite pessoal que acompanha o canal do Vinicius, meu nome é Roberto e sou de Sembranagem do Campo. Esse aqui é o meu Nano. Ele tem 50 cm de comprimento, 40 cm de altura e 50 cm de profundidade total. Sendo que desses 50 cm, 12 cm é de sempre traseiro. Esse coral é mantido com uma luminária Coral Box, um skimmer também da Coral Box e uma caixa de reposição. Eu utilizo nele um Coel para manter a temperatura, controlar a temperatura, que aciona o ventilador quando a temperatura sobe e aciona o aquecedor quando ela refrigera. Bom, meus corais aqui basicamente são eufilias, vou mostrar algumas aqui. Todas elas basicamente entraram como eram mudas. Aqui tem até um gristar pólico que está subindo pelo vidro para resolver isso aqui. Tem um rodates, tem alguns zoandos. Tem uma tridacna ali atrás. Tem três anêmonas, sendo que na verdade uma se dividiu, eram duas. Duas são todas BBT. De peixe eu tenho esse casal de palhaços trupércula. E esse argentinho aqui. Mais alguns Frogs aqui na frente. Hummer. Tem o Trumpet. Tem esse outro Hummer. Aqui um pouquinho da Nemona. Aqui o Torch. Basicamente esse coral é mantido com sistema Balin, cálcio, magnésio e reserva alcalina. De teste eu controlo cálcio, magnésio, reserva alcalina, nitrato e fosfato. Mas o teste que eu mais faço é o de reserva alcalina porque é o que baixa bastante. Então é o teste que eu mais realizo aqui. Tá bom? Basicamente esse aqui é o aquário. Vou mostrar mais um pouquinho dos bichos aqui. E é isso aí pessoal. Esse aqui é o meu Nano Rift que eu montaram praticamente dois anos. Tá? Obrigado e um abraço a todos.